Fala galera, sou o Ricardo e vamos lá a mais uma aula pra gente entender aí o básico sobre opções. Então, eu sou o Ricardo, opero aí desde 2015 na Bolsa, no meu YouTube aí, se você não conhece, se você é novo por aqui, eu já te convido pra que você se inscreva, deixa aquele likezão aí pra dar uma força pro canal e dá uma conferida aí, que tem bastante coisa aí no meu canal, muita coisa realmente na prática aí, coisas que realmente eu faço e que eu venho fazendo aí nos últimos anos aí, tem praticamente o meu histórico total aí da Bolsa de Valores, tem praticamente a minha história. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa extremamente importante, que é a diferença entre operar vendido e operar comprado as opções. Isso é uma coisa que muita gente às vezes não se atenta e pode tomar até um susto aí com chamada de margem, com obrigações aí, que talvez você não tivesse tanta ciência assim. Então, existe uma diferença muito importante entre operar comprado e operar vendido. Fica comigo aí até o final desse vídeo, que com certeza eu vou te passar da melhor forma possível essa mensagem aí, esse conceito extremamente importante pra quem quer operar opções. Antes de começar a falar aqui sobre o conteúdo do vídeo, sobre essa diferença entre operar comprado e operar vendido, eu deixo um convite pra que você conheça meu treinamento da Udemy. Se você quer um treinamento aí por um preço bem em conta, né, com acesso aí ao instrutor, pra tirar as suas dúvidas aí, principalmente pra galera que tá entrando nesse universo das opções, é bem importante aí, tudo organizadinho, por módulo, separado, por estratégias, tem ferramenta, deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó, separado, por módulo, ferramenta, tá lá na plataforma da Udemy, você comprou lá, você tem acesso ao Vitalício, pode assistir quantas vezes quiser e vai ter acesso aí a falar comigo, além do Telegram, se precisar marcar um bate-papo pra tirar dúvida, pra mim vai ser um prazer enorme poder te ajudar. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entender aí as principais diferenças entre operar comprado, né, operar comprado e operar vendido. Então vamos lá, o principal conceito é quem compra uma opção tem o direito de exercer algo, não existe obrigação aqui, você não tem a obrigatoriedade de exercer esse seu direito, você tem um direito na mão. Então quando você compra uma pólice de seguro, se roubar em seu carro e você não acionar a seguradora, a seguradora não vai te pagar, porque você tem o direito, não é uma obrigação. Então, em contrapartida, quem vende uma opção, quem opera vendido essa opção, tem a obrigação de assumir aquele compromisso. Então não tem boi. Quem está vendido em opções e for pra exercício, vai ser exercido, tendo dinheiro na conta ou não tendo dinheiro na conta. Por isso que muita gente quebra aqui, porque acaba fazendo esse tipo de operação vendida sem o cuidado, né, devido com a alavancagem. Então muita gente pode se complicar operando as opções na ponta vendida. Porque quem compra, só recapitulando. Então vamos sempre lembrar disso aqui. Quem compra uma opção tem o direito e quem vende uma opção tem a obrigação. Então isso é muito importante. Um detalhe aqui, que é bem válido, né, isso aqui, essas duas características aqui, das opções, quem opera comprado e opera vendido, não é pra quem opera no day trade, com exceção da data do vencimento na sexta-feira. Mas é pra quem opera o swing trade, pra quem carrega uma posição aí com as opções. Se você fizer uma operação comprado ou vendido de day trade, de giro no mesmo dia, você não vai ter nem o direito e nem a obrigação, porque você abriu e encerrou aquela posição no mesmo dia. Agora se você abrir uma posição e carregar essa posição pra mais uns dias ou para o vencimento, talvez você tenha o direito ou a obrigação de exercer alguma opção aí que você esteja posicionado. Então sempre se lembre desses caras aqui. Pô, eu quero fazer um lançamento coberto, eu quero vender uma call, eu quero vender uma put. É, tome cuidado com a alavancagem, porque quem opera vendido tem a obrigação. E quem? Pô, eu quero fazer uma compra do pozinho, montar uma trava, comprar uma call, porque eu acho que o ativo vai subir. Então quem compra tem só o direito ali e perde aquele capital investido. Quem vende assume uma obrigação e os riscos aqui com certeza são muito maiores. Agora vem a parte que eu demorei bastante tempo pra entender isso aqui e até pra eu começar a utilizar, né, essas ferramentas, né, operar vendido e operar comprado. Eu não me entendia, né, minha cabeça dava um nó, demorei bastante tempo pra destravar isso aqui e começar a fazer as minhas primeiras operações aí de renda, né, isso aí tem uns dois anos atrás, mais ou menos. Então vamos lá. A opção de compra, as calls. Então vamos falar só sobre as calls. Então quem compra uma call tem o direito de comprar o ativo, perfeito? Agora quem vende uma call, operou vendido em uma call, tem a obrigação de vender o ativo. Então vamos lá, que é o pensamento contrário aqui, né. Comprei uma call, eu tenho o direito de comprar. Vendi uma call, estou vendido em uma call, eu tenho a obrigação de vender o ativo. Então pra que você venda, né, uma call, faça a venda de uma call coberta, né, e monte aquela estratégia que é o famoso lançamento coberto, você deve obrigatoriamente ter o ativo na carteira. Não faça vendas a descoberto, né, não venda sem ter o ativo ou sem ter o dinheiro na conta ali. É extremamente perigoso, principalmente se você não souber o que você está fazendo. Então vamos recapitular. Quem compra uma call tem o direito de comprar o ativo. Quem vende uma call tem a obrigação de vender o ativo. Agora vamos falar das puts. Então nas puts é o seguinte, quem compra o ativo, quem compra o ativo tem o direito de vender o ativo. Então quem está comprado tem o direito de vender o ativo. Agora quem vende uma put, quem opera vendido numa put, tem a obrigação de comprar o ativo. Então não venda put sem ter o dinheiro na conta para comprar. Imagina você assumir lá um compromisso de comprar 10 mil reais de um papel, por exemplo, de uma ação e chega no dia do exercício lá, você não tem esses 10 mil reais na conta e a corretora vai te exercer e vai te cobrar juros, multa e você vai ter que parcelar e se virar lá com a corretora para assumir a compra desses ativos. Então o mais importante aqui é saber o que você está fazendo para você poder operar comprado ou vendido sem tomar nenhum susto. Não é crime nenhum vender uma call, não é crime nenhum vender uma put. O crime é você não souber o que você está fazendo e querer dar uma de malandro e fazer alavancado. Porque vai dar certo 5, 6 vezes, o dia que der errado a merda vai ser bem grande. Espero que você tenha entendido as principais diferenças entre operar comprado e operar vendido. não se esqueça de cuidar da alavancagem e dos montantes que você coloca em cada operação que afinal de contas as opções elas são são ativos temporais, são ativos que tem um tempo e caso der errado a operação ou você vai ser chamado aí para cumprir com uma obrigação seja de vender ou de comprar e se você comprar as opções se você tiver o direito você vai perder todo o capital alocado ali naquela apostinha que você fez então tome muito cuidado com o tamanho das operações que você monta que você opera operar comprado operar vendido existe uma grande diferença e sempre lembra desses termos comprei eu tenho direito vendi eu tenho uma obrigação beleza? se você me assistiu até aqui eu agradeço mais uma vez a sua audiência agradeço você me acompanhar nessa jornada e não esquece deixar aquele like se inscrever no canal e deixa o sininho notificado porque duas vezes por semana eu estou subindo vídeos desse treinamento básico sobre opções tem bastante coisa legal que eu vou produzir que está na agenda está na pauta já e aliás se você tiver uma ideia algum insight para a produção de algum vídeo deixa nos comentários que será um prazer produzir um vídeo que alguém tenha me pedido